Olá pessoal, eu sou o Rambo dos Jogos, trazendo aqui para vocês mais um episódio do nosso amado Rasga Caixa. O quadro que eu criei para compartilhar com vocês alguns itens que chegam aqui em casa pelos Correios para a coleção. E no episódio de hoje, dá para ver aqui pelo tamanho da caixa, que a gente tem um lote de jogos variados. E qual que é o tema especial do episódio de hoje? É que aqui tem alguns itens, alguns jogos que eu já tenho na coleção, mas em versões diferentes. Eu peguei essa caixa lá com o pessoal da Jurassic Games, pessoal lá de Fortaleza, que já está virando figurinha carimbada aqui no canal. Então eu vou compartilhar com vocês um pouco dessa história e mostrar porque eu peguei alguns jogos em outras versões que eu já tenho na coleção. Então, bora para o vídeo! Pessoal, antes de mais nada, você já sabe, né? Se gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça aí de conferir o like e a inscrição no canal para ajudar o projeto de não deixar a jogatina Retro Gamer morrer, beleza? Vamos lá, pessoal! Qual que é dessa caixa aqui? Eu peguei aqui um lote de jogos e dentro daqui tem jogos que eu ainda não tenho na coleção, claro, mas tem também alguns jogos repetidos. Não é bem repetidos, que são versões diferentes. Quem acompanha o canal aqui já viu que eu estou fazendo alguns vídeos comparativos de versões de jogos do Super Nintendo e também do Mega Drive. Então eu peguei alguns jogos que eu já tenho do Super Nintendo aqui e peguei a versão deles de Mega Drive para eu poder não só conhecer e matar a minha vontade de infância, como também produzir aquele conteúdo bacana para vocês. E por que sonho de infância? Eu acho que todo mundo que viveu as locadoras curtia essa. Eu, pelo menos, eu era piolho de locador e eu passava horas porque eu ficava namorando a prateleira do vizinho. Eu tinha o Super Nintendo na época, só que eu vivia olhando a prateleira dos jogos de Mega Drive. E eu vi que tinha muitos jogos que eu tinha para o Super Nintendo, mas na época eu não tinha condições de conhecer o do Mega Drive. E eu ficava me perguntando, virando a caixa, olhando, como é que deve ser esse jogo na versão de Mega Drive. E uma das maiores vantagens que eu tive depois que eu comecei a colecionar é finalmente poder ter acesso a esses jogos, a essa versão que na infância eu passei longe. E como vocês adoram aí me perguntar de preço, quando eu paguei e tudo mais, quanto que foi essa caixa aqui? Então, é uma caixa que tem muitos jogos, vocês vão ver aí, tem jogos aqui que são um pouco caros. Essa caixa, no geral aqui, não vou saber dizer o preço cada um, porque quando a gente compra o lote, a gente fecha o pacote completo. Mas saiu aí, por cerca de R$ 1.400,00. Parcelei com o pessoal lá da Jurassic Games, que fez um trabalho bacana, ainda estou devendo. Estou depositando uma quantia por mês, mas está valendo. E ó, vou deixar aí o link na descrição, para quem quiser conhecer o pessoal da Jurassic Games, indico demais, grande parte dessa coleção aqui veio de lá. Bora então abrir essa caixa de uma vez. E abrimos a caixa de jogos. Ah, esse aqui é um clássico do Mega Drive. Esse daqui também é um clássico do Mega Drive. Vou deixar, ó, estou aumentando minha coleção de Mega Drive. Você vê que eu falo aqui no Sasga Caixa que meu foco está em Nintendo, Super Nintendo, mas eu vivo saindo do meu foco. Mas tem jogo aqui que vale a pena. Ó, mas segura aí que não são só jogos de Mega Drive, não. Tem um item bem legal aqui do Nintendo GameCube, que vocês vão adorar conhecer. Então segura aí, vamos começar pelos jogos do Mega Drive. Galera do céu, tem um jogo aqui que eu conheço demais, a versão de Super Nintendo. Aliás, dois que eu conheço demais, mas tem um que eu sempre quis conhecer. Esse jogo aqui é legal demais, pelo menos a versão de Super Nintendo. Peraí, deixa eu rasgar. Ha, 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 ha. E eu estou falando de o Rei Leão Lion King em sua versão para o Mega Drive. Na verdade, o Genesis aqui, né, que é a versão americana aqui do Rei Leão. Como eu disse, eu conheço demais a versão de Super Nintendo. E agora estou aqui adquirindo essa belezinha aqui do Mega Drive. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui, pegar a versão de Super Nintendo, que eu deixei separado aqui. Eu já tinha a versão de Super Nintendo nessa caixa aqui maravilhosa que eu estou mostrando aqui para vocês. E tinha também a versão desse jogo para o Master System. E agora estou fechando aqui o Trio Ternura, que é essa maravilha que com essa versão do Mega Drive. Vamos ver como é que ele está aqui dentro. Rapaz, já vi uma coisa boa aqui, viu? Já vi uma coisa boa aqui que é um pôster. Temos um pôster, mas não é um pôster do Rei Leão. Olha que maravilha. Você esperava o quê? O jogo do Rei Leão, o pôster do Rei Leão? Claro que não. Olha aí que maravilha. É o pôster do Mogli, o Menino Lobo. Por quê? É de selva também. E também é da Disney. Você achou o quê? Que o jogo do Rei Leão viu o pôster do Rei Leão? Lógico que não. Olha, Disney, essa eu não te entendi não, viu? Mas está legal. Esse aqui não vai para a parede do ramo dos jogos, não. Pô, achei que era do Rei Leão. Tinha ficado mó feliz, mas está bom. Está legal. E temos aqui o cartuchinho bonitinho do jogo do Rei Leão. Esses cartuchinhos pretinhos pequenininhos do Mega Drive são legais demais. E eu já vi aqui que ele é da Virgin, a mesma empresa que fez o jogo do Super Nintendo. Então estou imaginando, e até pelas imagens aqui atrás, que o jogo vai ser bem parecido. Deve ter uma diferença ou outra, né, de gráfico, de jogabilidade, mas no geral deve ser a mesma coisa. E aqui temos o manualzinho do Rei Leão. Olha aí que legal. Olha aí que bacana esse desenho do Simba aqui atrás. Show demais. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro que vale a pena mostrar para vocês. Tem esses caras aqui, mausaço, olha aí que maravilha. Eu tinha medo desse leão na infância. Todo vilão da Disney, né? Mas também eu tinha uns oito anos. Vamos seguir aqui na nossa caixa. E agora eu vou de um jogo que não é tão famoso, mas que já apareceu por aqui no canal. No sexto é dia de alugar fita, que é um jogo horroroso. Mas que eu adoro essa versão também do Mega Drive. Eu não conheço. E eu estou falando de... Rufem os tambores, porque está difícil aqui tirar o plástico bolha. Ah, mano, que legal. Virtua Bart. Olha aqui, que maravilha. Mais um jogo aqui, não. Esse aqui é o da Aclimb. Achei que era da Verde, não. Mas é da Aclimb. E aí temos aqui Virtua Bart. Como eu falei, é um jogo do Simples que já esteve aqui no canal. Um episódio sensacional. Não é um jogo tão famoso, mas é um jogo que eu adorava jogar na infância. Ele é de minigame. O Bart entra no mundo de realidade virtual e cada fase é um minigame diferente. Eu acho muito divertido. Destaque aí para a fase do Tomate. Se você não está entendendo o que eu estou falando, assiste o vídeo do Virtua Bart depois desse vídeo aqui. Do sexto é dia de alugar fita, que eu tenho certeza que você vai se divertir muito. Cartuchinho zerado. O manual. O manual dele aqui está um pouquinho mais judiado. Está com um rasgadinho aqui embaixo. Uma pena, mas no geral está no estado legal. Aí, manual em preto e branco. Olha, tem uma nota fiscal aqui. O que é isso, gente? 27 Mega Drive. Não. Dois jogos de Mega Drive. Nossa, parece 27. Virtua Bart e Paper Boy. Olha aí que legal. Quem comprou esse jogo aqui, veio com a notinha fiscal, comprou dois jogos de Mega Drive, que parece um 27. Comprou o Paper Boy e o Virtua Bart. Olha que legal. Esse aqui, cara, tem uma história. Isso é muito legal. Eu queria ver se tem a data disso aqui. Mas ele pagou R$78,00 nesses dois jogos. Olha que maravilha. Isso foi na data, vamos ver se eu acho aqui, Caixa Econômica Federal. Isso foi no dia 13 de julho de 2009. 2009. Esses dois jogos custaram R$78,00. Já imaginou hoje em dia desses dois super clássicos aí do Mega Drive? Super clássicos não, mas dois jogos bons aí, ou mais ou menos. Do Mega Drive, por R$78,00. Legal. Vou guardar essa nota fiscal aqui com carinho. Porque isso aqui ajuda a contar a história do jogo. Olha, esse daqui é um clássico. Esse aqui é um jogaço. Também já tenho na coleção de Super Nintendo. Peguei há pouco tempo e saiu, inclusive, aqui no Rasga Caixa. Esse jogo aqui é sensacional. Esse jogo aqui é sensacional. Spider-Man Maximum Carnage. Cara, eu era doido pra ter esse jogo do Super Nintendo, mas ele era muito caro. Finalmente, tomei coragem e comprei ele alguns meses atrás. Tá aí em algum desses episódios do Rasga Caixa. E se você acompanha, você viu muito bem o dia que ele chegou aqui. Vamos ver aqui a parte de trás da caixa. Esse jogo é muito bom. Se você não conhece esse jogo, recomendo demais. A gente vai acompanhar aí no final, no gameplay, que é a melhor parte desse vídeo. Vamos ver aqui dentro como é que ele tá. Isso daqui é sensacional. Por quê? Cartucho vermelho. O cartucho é vermelho. Isso daqui é doido pra um c... Isso é muito doido, cara. Eu era alucinado com esses cartuchos de cores diferentes. Pelo menos no Super Nintendo não foram muitos que tiveram, não. Esse daqui, tanto do Mega Drive quanto do Super Nintendo, tá aí bonitinho. Olha o manual aqui. Parece um livro, rapaz. O manual tá grande. Preto e branco pra variar, mas eu vi que tem umas imagens legais aqui, ó. O manual é que desse aqui tá inteiraço, viu? E aqui na parte de trás desse manual, olha só quem que tá aqui. Nosso amado Mortal Kombat 2, que também já esteve no canal no sexto dia de alugar fita, em sua incrível versão para o Master System e também para o Game Boy. Aqui dentro eu vi, ó, tem umas cenas de quadrinhos aqui bem legais. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Máximo Carnage, falando um pouquinho de cada fase, como é que é, dos personagens. Bem legal isso aí, ó esse duende verde aí. Show demais. Bora para o próximo jogo que tá acabando, hein? Temos aqui mais dois jogos, esses sim, dois super clássicos do Mega Drive, especificamente, exclusivo do Mega Drive, e uma caixa gigantesca aqui do item do GameCube que eu comprei, que deve ser uma beleza. Mas vamos ver. O Road Rash. Quem conhece a SEGA, quem conhece o Mega Drive, sabe que esse daqui é um dos jogos mais famosos dessa franquia, né? Não especificamente esse, que é o primeiro da franquia de sucesso. E é um jogo super famoso de Mega Drive, que a gente vai pilotando a nossa moto e dando chute no coleguinha do lado. Esse daqui eu já sei que é um jogaço, viu? Temos aqui o cartuchinho do Road Rash, olha aí que maravilha. Nesse formato um tanto quanto diferente. E também o manual do jogo aqui, que tá num ótimo estado geral de conservação. E já vi aqui que o antigo proprietário fez o favor aqui. Ele anotou os passwords dos jogos, que vai me ajudar muito, apesar do que hoje em dia eu posso consultar isso na internet, mas tá aí os passwords do jogo. E ele anotou também os pontos que ele fez, olha só que maravilha. Agora eu já tenho um para-caso aí, que é tentar bater o recorde desse cara que eu nem conheço. Vai saber se é verdade ou não esses pontos, né? E aqui atrás a gente tem uma foto de um pessoal aí que eu não sei quem que é não. Se você souber quem que é esse povo aí, pode deixar nos comentários. Deve ser quem fez o jogo, quem inspirou o jogo, deve ser motoqueiro de verdade. Sei lá quem que é esse povo, sei lá quem que é esse povo. Bom, mas bora lá, último jogo do Mega Drive da noite e esse é um jogaço, hein? Mais um jogo que já esteve aqui no sexto é dia de alugar fita, mas em sua versão para o Master System. O Mega Drive é um jogaço, um dos melhores jogos e mais famosos do Mega Drive e que infelizmente ele é muito caro. Então eu nunca tive coragem de comprar. Essa versão dele, americano original, completo, a gente consegue achar aí por cerca de 700, 800 reais, que é muito caro. Ainda mais para mim, que o meu foco não é o Mega Drive. O que o Rambo fez aqui? Comprou a versão japonesa, que ele não é bobo, comprou a versão japonesa, que salvo engano ele funciona só no Mega Drive 3, eu acho. Mas enfim, eu tenho o Mega Drive 2 aqui, tenho o Mega Drive 3 e no Sega CDX. Em algum dos três eu sei que ele vai funcionar. Mas eu estou falando dessa maravilha aqui, que é Michael Jackson Moonwalker. Agora sim, galera, estou realizando um sonho de infância. Eu nunca nem joguei esse jogo. Eu nunca joguei Moonwalker em sua versão do Mega Drive. Apenas a versão do Master System. E agora, finalmente, depois de velho, vocês vão ver as letrinhas aí tudo em japonês, que o jogo é japonês. Eu vou ter a oportunidade de jogar esse jogo no Mega Drive. Sensacional. Sensacional. Coisas que só o colecionismo consegue proporcionar para a gente. Vamos ver como é que está aqui dentro. Cartuchinho aqui num formato diferente, com esse pegador aqui do lado, que eu sei lá o que é isso. Nossa, que legal esse manual, velho. Olha que sensacional. Eu não sei nem qual foto que eu mostro. Olha isso aqui. Aqui é a capinha, normal, bonitinho. Mas dá uma olhada aqui dentro. Olha que foto sensacional do Michael Jackson, cara. Sensacional. E tem mais foto, hein? Deixa eu pegar mais uma foto legal aqui. Olha, esse aqui, dessa fase do Smooth Criminal. Cara, eu já estou doido para jogar esse jogo, viu? Pelo amor de Deus. Ai, estou animado, estou animado. Mas bora então, que ainda tem mais um item bem bizarro aqui do Nintendo GameCube, que eu fiz questão de trazer para a coleção. Bom, pessoal, antes de eu mostrar o item, vamos mostrar o jogo que vem acompanhando esse item. E aí você já deve, quem conhece o Nintendo GameCube, já vai entender, já vai adivinhar que item que é. Eu estou falando de Donkey Konga 2. Essa maravilha aqui. Meu Deus do céu, quem conhece já sabe o que eu estou falando, que é um jogo um tanto quanto meio que musical. Que a gente tem que fazer o que para jogar? Tocar o tambor. A gente toca um tambor. E aí? Qual que é o item que a gente tem aqui? Ai, meu Deus do céu, não sei nem onde é que eu vou guardar isso. Olha isso aí. Isso aqui deve ser para deixar o vizinho maravilhado, isso aqui. Obviamente aí. O tambor. Olha que legal. Eu nunca usei isso na minha vida. Isso daqui deve funcionar com uma maravilha. Eu já vi aqui que ele está todo em espanhol também. Esse aqui é todo... Como é que fala? Europeu. Por isso que esse box saiu barato assim. Vamos ver aqui primeiro o Donkey Konga 2 para ver o estado dele e o manual. Depois a gente vê essa belezinha aqui. Está aqui o CDzinho, o mini DVD do Donkey Konga 2. Que é a continuação direta de Donkey Konga 1. Olha aí que legal. Que informação bacana que eu estou dando. E o manual de Donkey Konga 2. Bem conservado esse aqui, viu? Mas bora ver esse tambor de uma vez que é esse que me interessa. E o que a gente tem aqui dentro? Que eu não sabia. Estou sendo pego de surpresa agora, nesse momento. Olha aí. Olha que surpresa feliz. Donkey Konga 1. Vem junto com o tambor. Eu nem sabia. Comprei o pacote e nem sabia. Mas está aqui. Tem um pessoal aqui muito animado. Aqui no fundo. Parece muito feliz tocando tambor. E aqui na parte de trás, as figuras do Donkey Konga 1. Agora eu tenho Donkey Konga 1 e Donkey Konga 2. Que maravilha isso aqui, viu? CDzinho de Donkey Konga 1. Nada demais. E também o manual aqui. Tienes é o ritmo dentro de ti. É o que está dizendo aqui o panfleto. Obviamente que um cara como eu, com o apelido de Rambo dos Jogos, não vai ter o ritmo dentro de mim, né? Ser um pouco mais travado. Mas está legal. Muito bom. Vamos ver esse tambor aqui. Agora eu estou curioso demais para ver esse jogo. Já perdi a curiosidade de jogar o Moonwalk. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Isso aqui funciona a pilha? Não, né? É só ligar aqui. Aí, está aí. Donkey Konga. E a gente bate. Pô, legal esse aqui, hein? Tem um botãozinho aqui que eu não sei nem o que que faz. Legal, hein? Bora para a melhor parte do vídeo, que é testar esses jogos legais e essa bizarrice aqui. Que Deus tenha piedade de todos nós. Bora lá. Vamos lá, pessoal. Vamos começar aí a jogatina de hoje pelo Rei Leão do Mega Drive. Vamos lá. Já senti uma diferença na música para o do Super Nintendo. Mas eu vou deixar isso para o vídeo de análise comparativa dos dois que eu vou fazer depois. Ó, o gráfico está bem justo. Parece aí ser exatamente o mesmo jogo do Super Nintendo, hein? A música que é diferente, né? Não tem jeito, né, velho? Vou pegar nada não. Vou só seguir aqui para a gente passar de fase. Até porque é o mesmo jogo que eu já analisei. Não sei se até dia de alugar fico. É, é o mesmo jogo. Bem legal. Vamos deixar para o vídeo de análise comparativa para eu jogar mais depois. Bora para o próximo jogo de hoje. Bora nesse outro clássico da SEGA. Road Rash. Bora ver ele aí. Que isso, velho? Que botox foi esse que essa Natasha fez? Cara esquisita. Pô, esse jogo é muito doido, velho. Pô, mas a motoca não tem som, não? Eu não lembrava disso, não, hein? Não tem efeito sonoro a moto, não? Pô. Olha o retrovisor ali embaixo, mano. Que legal os dois. Nossa, que tanto de gente. O que que é isso aqui é o que? É corrida normal ou é briga de gangue aqui? Tá todo mundo uniformizado de azul e amarelo? E tem uns carros passando. Não deve ser corrida. Deve ser gangue isso aqui. Se for corrida, certamente é ilegal. Legal, mano. Muito doido o jogo, viu? Bora pro próximo, então. Esse Beating Up é muito doido, velho. Ah, é idêntica a versão do Super Nintendo, pô. E o legal desse jogo aqui é que os vilões têm realmente nome. Alabili, Mike, Danny. Normalmente os caras inventam os nomes bizarros. Tipo, o cara alto, o cara de boné, o cara de casaco. Que é isso? Peguei um jornal, mano. Joguei um jornal no cara, velho. Imagina. Como é que conta isso pros prisioneiros de cela dele? Não, um cara vestido de aranha. Jogou um jornal na minha cabeça. Agora eu tô aqui preso. Vai perder o respeito na cadeia. Mas é isso aí. Eu vou passar pro próximo jogo, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. Esse jogo é muito gostoso. Bora pro próximo, então. Qual que vai ser aqui? Esse agora é um clássico, hein? E esse aí, prepare-se para dançar. Entradinha clássica do Michael. Ele grita e põe a mão no saco, ó. Sai, 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 sai pra lá. Qual que bate? Calma, eu tô trocando os botões todos, velho. Salveu a criança. Não é muito mais doido do que a versão do Master, obviamente, né? Que isso, mano? Ele solta a estrelinha do pé. Outra criança. Quantas crianças já salvei? Salvei todas. Aí vai o macaco me indicando, velho. Tinha essa mesmo. O macaco me indica pra onde que eu tenho que ir. Como é que der essa escada aqui? Que der essa escada? Que macaco idiota? Por que que só não acaba a fase, velho? Pronto. Chefão. Só isso? Ah, não. Agora... Igualzinho a versão do Master, velho. O Master System tinha muita manha de fazer portes, velho. Olha o tanto de cara, velho. Moleza. Michael! Michael! É bem assustadora essa cara do Michael aí, viu? Pra dar pesadelo. Pô, legal. Até agora aqui, igualzinho do Super Nintendo, hein? Mesmo jogo. Pô, o toboago. Esse toboago aí diz que tem uma diferença dele pro primeiro, pro Super Nintendo. Que diz que o do Super Nintendo, ele te indica o caminho pra onde você tem que ir. Esse aqui não indica, não. Já errei o primeiro. Esse jogo é muito legal. Eu adoro esse jogo. É, tá bem, bem difícil esse aqui, viu? Perdi. Esse é o da moto, né? Que é igual o Road Rash que a gente viu aqui hoje. Vamos ver aí. Mesma coisa, ó. Olha lá. Olha lá. Chuta. Anda de moto. Pô, mas eu tô achando bem legal esse gráfico aqui do Mega, viu? Mas eu tô achando ele mais difícil que o do Super Nintendo. Se você aí tá meio perdido sem entender o que tá acontecendo, basta ele tá participando de uma feira de ciência e uma realidade virtual. Cada realidade é um minigame diferente. A gente tem que passar por todas as fases dos minigames pra zerar o jogo. E é um mais difícil que o outro. Se quiser conhecer mais desse jogo aí, ó. Dei o meu vídeo fazendo review dele da versão do Super Nintendo. Que tá bem legal, por sinal. Bora finalizar aqui com o tambor do Gamecube. Bora lá. Não sei nada que eu apertei aqui, mas eu... O que eu tenho que fazer? É isso? É isso? É tipo um guitareiro do tambor. Tem as cores ali que você tá vendo, né? Eu acho que o meu tá ao contrário. Ele troca... Não é assim, ó. Eu tô entendendo nada, velho. E vai trocando a música, ó. Minhas costas já tão doendo. Não tem idade pra isso mais, não. Acabou, né? Chega. É igualzinho a primeira lá, ó. Eu tô entendendo nada, velho. Aparentemente, eu não sou bom com bongos. Eu não entendi nada desse jogo. Mas é isso aí, galera. Por hoje tá bom. Nossa senhora, foi muito jogo. Olha o tanto de jogo de Mega Drive e Gamecube. Eu espero que vocês tenham gostado dos jogos, do bongo e do vídeo. Até a próxima. Um abraço e fui! Um abraço e fui!